Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Glenda Mayer's Creative e hoje vamos orar o Salmo 91. Aí vocês podem pegar a Bíblia de vocês e orar também, junto com esse áudio. Então, gente, em nome de Jesus vamos iniciar a nossa oração. Assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não temerás, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que é o céu ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, tu, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá e nem para que alguma chegará a tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em alto retiro porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele e o livraluei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Amém. Deixa aqui embaixo nos comentários do seu amém. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo de oração. E acompanhe os vídeos antigos e a sessão de shorts e os vídeos curtos onde tem oração. Nos horários específicos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. E que Jesus abençoe a todos poderosamente. Obrigado por assistir. Até o fim.